Olha aí, a mulher tá aqui já na sua casa, com muito orgulho, né? Isso é uma moradia digna ou não é pra senhora? É pra mim! Realmente, vamos agradecer a Deus, né? E a FEPAMOC tá aí, isso é fruto da FEPAMOC, trabalho nosso, né? Com o Piractã, realmente uma moradia digna pra vocês, né? Deixa eu dar uma filmadazinha aqui pra mostrar a qualidade das casas que eu passar no meu programa amanhã, né? Realmente a qualidade é show! Toda na serampa, tá vendo? Dois quartos. Como assim? É, o governador vai entrar nessa. Exatamente, limpe, porque o governador vai entrar nessa. O governador vai entrar nessa porta aí, ó, na frente, ó, tá só pra brincar da sua e na porta do banheiro? Banheiro aqui, tá aqui, ó. É, é isso aí. Eu não passo aí em cima. Olha aí, realmente show de bola. Parabéns, vamos agradecer a Deus, né? Que é uma moradia que realmente é altamente digna, né? Pra vocês. Pois é, amanhã eu estarei passando no meu programa em Campina Grande e dizendo que essa residência aqui é digna de morar. É show! Pois é, vamos agradecer. Qual é o nome da senhora? Maria de Lourdes da Silva. Maria de Lourdes. Tá satisfeita com a casa? Mãe, agora a senhora tá com a moradia digna e a senhora não vai morrer agora, não. Não vai não. Vai viver mais de cem anos, porque Deus é grande. Glória, meu Deus. Amém, né, dona Maria? Glória, meu Deus. Uma graça a Deus, a senhora merece, viu? Mereço, mereço aqui, só Deus, o governador. Pois é, o governador vai entrar na sua casa pra olhar. Vai, meu Deus. E realmente ficou muito show esse conjunto, viu? Parabéns, viu, minha querida? É isso aí. Fecha a porta e vou passar. Fecha a porta. Oi. Ela vai fechar, porque vai deixar pra quando o governador chegar, ela tá limpando. Aqui o deputado, desmaia, aí. Valeu, vai lá, olha, a casa é primeira. Vai lá, deputado. Oi. 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 Obrigado.